E no segundo jogo das semifinais do Campeonato Mundial Masculino de Andebol, a detentora do título, Dinamarca, derrotou a Espanha por 35 a 33 e enfrentará a Suécia num duelo de nórdicos na final de domingo. E a Associação Regional de Futebol de São Vicente e Parceiros reúne-se no dia 20 de fevereiro para decidir a retoma ou não das atividades futebolísticas na ilha. Os oito clubes que vão disputar o Campeonato Regional já estão inscritos na plataforma CV Connect da FIFA, mas César Lima diz que a retoma está acondicionada, já que os clubes não dispõem de recursos financeiros para realizar os testes de Covid-19 como exigem as autoridades sanitárias. A Associação Regional de Futebol de São Vicente diz que a inscrição dos clubes na plataforma Cabo Verde Connect FIFA vai aliviar o trabalho das associações nacionais. Portanto, se tiver que ter retoma, pelo menos a nível da primeira divisão, não tem tudo que as oito equipos inscritos. Se tiver que ter retoma, ele tem que ser em segurança porque o que é que tem em causa é saúde pública. A FIFA Connect, pelo menos para Cabo Verde, tem sido um grande mais-valia para nós. Aliviar a associação no sentido de quem hoje em dia quer fazer preenchimento de documentos e pôs na plataforma são os clubes. E a associação, neste caso, acabar para viabilizar ou não, de acordo com aquilo que é pré-estabelecido pela Federação. Apesar disso, César Lima diz que não há previsão de retoma do futebol na ilha neste momento, já que os clubes não têm recursos para iniciar com segurança. E clubes na Cabo Verde que têm disponibilidade a nível financeiro, por exemplo, a Casa São Vicente, que é para fazer testes 72 ou 42 horas antes de cada partida. Se não espiar, não tem um horizonte de 600 e tal pessoas que vão entrar num campo e tem que ser feito testes, segundo aquilo que consta da Delegacia de São Vicente. Tem que ser feito testes e vão fazer tudo que a gente lá se enteste. Está a carretar muita despesa e quer ter dinheiro para fazer tudo isso. E a coisa tem que ser semanal e depois vou ter que fechar aquele jogador. Não justifica fazer testes para o bote e depois para o jogador sair da passear ou para fazer assistência de vida normal, para fazer sentido. Mesmo com a inscrição de todos os clubes ou recursos financeiros para a sua viabilização, não há previsão para a retoma das atividades futbolísticas em São Vicente, porque neste momento não há campos para acolher jogos oficiais, visto que o estádio adere de cena às obras de requalificação, ainda estão em curso e o Centro de Estádio da Federação funciona atualmente como hospital de campanha para doentes de Covid-19.